O juiz está lá no banco. O juiz expulsou um, expulsaram ele também. Não, o gol que ele deu aqui não existe não. O gol que ele deu ali estava a mais de 3 metros impedido. Tem um pouquinho, hein? Paralho, a gente que assistiu o gol gostinho, rapaz. Eu fico muito fofo, né? O negócio fez falta nele mesmo. O negócio fez falta nele mesmo. Olha, trocou o juiz para ir marcar impedimento. Olha o meio que está agora, ó. Betinho, Marel, Jacarinho, Cotinho e Guilherme. Vai embora, vai bater no gol. Vai bater no gol, somar você aí. Viva ele, somar. Somar você. Parte para cima. Boa. O gol. Boa. 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 Você está sozinho, hein? Está sozinho. Ele jogou para cá e tentou bater em prisão. O cara fez falta direito. Vem, vem. Agora você vai ter que se mirar lá na cadeia de área. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O ele vai ter menos também. Ah, com a monstraninha. Digo só pra cá e tentou bater em lá, ó. Foi só o chão. Vamos, Gê. É ali para cá e tentou... Ah, cara. Claro, gênero. Pico próprio, rápido. Pode terooo. Tem perna aqui, Goiata, não, rapaz. Tá, tá doido mesmo. Quarenta minutos. Não, o cara... É a enceradeira lá. Ninguém chega. Ninguém chega. Eu já falei, Sérgio e Betinho não pode jogar no mesmo tempo. Pediram um buraco, rapaz, no meio. Um dos dois, volta e um dos dois mais. Tem que cruzar a bola aí. Nada, pai, pai. Aqui, ó. Olha lá, um buraco. Ó, Cimar chegou que eles não chegaram. Mata jogando sozinho. Antes era eu sozinho. Depois botou ele. Ô, Marcelo! Tem que ser um pra admitir isso aí também, né? Ó, não tá cego fazer isso, não. Tá bom. Vai ser pra inicial, todo mundo. Vai, vai. Vai, Cimar, Cimar, passou. Vai, Cimar, passou. Vai dando gol, vai dando gol, Adilson. Vai, Cimar. Vai, Cimar. Vai, Cimar. Vai, Cimar. Vai, Cimar. Vai, Cimar. Agora não volta ali. O lateral esquerdo, não. O lateral direito volta. Aí, cabejado tem que se foder, né? Ele tá tomando um sufoco no caralho lá, correndo. Aí, Sérgio já parou de correr pra ele. Pode é tomar outro gol, né? Pode jogar daquele jeito ali? Vai acabar tomando outro gol. Vai acabar tomando outro gol. Olha lá, bota a mão na cintura. Olha lá, olha quanto jogador tem aqui, olha lá. Vai acabar tomando um gol ali. Aí fica difícil mesmo. Olha lá, bota a mão na cintura. Cimar que é um pouquinho de perna. Aí, eu falo. Às vezes, se der ao frio, faz falta. Por quê? Porque ele segura a bola. Sabe onde vai jogar. Sabe distribuir. Toca a passo. Encosta, encosta. Encosta nele, bota. Encosta nele, bota. Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Já nem tá tomando um banho, não. Não tem nem luz ali. Correu um barco. Caralho. Encosta por meio. Na bora, na bora. Uuuu. Passa. 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 É o velhinho. Ele solta um barco. Ele já não correu um barco. Usando a área que é melhor. Tá ali. Eu tava até pedindo desculpa aí. Que eu falei uma coisa que nem deveria. Eu falei. Mas ele é muito idoso. Vou poder botar aí pra pistar. Tinha hora que ele queria. Soprou a pita e não saia. Só. Só. Eu falei que ele era. Não sei não. Achei que ele era. Objetivo. Ô! Vá, vá, vá. Vou poder botar. Vá pra bater. Vai pra bater pra jogar, porra. Pô. Vê a batida como é que tá. Toma uma mão. Toma uma mão. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu! Costa nele, Manel 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 Costa, Manel Zezé, Manel Costa nele, Manel Cosa, Manel Costa nele, 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 Manel Cosa, Manel Cosa, Manel Cosa, Manel Cosa, Manel Cosa, Manel Carlin Cosa, Manel Cosa, Manel Cosa, Manel